Abertura Obrigada, gente! Boa noite! Deusa boa! Vamos lançar o Superlisa com essa casa maravilhosa, cheia! Obrigada! Beijos a vocês todos! Até já! Boa noite! Deixo meu sinal, meu espaço sou eu Eu me acho em meu traço e vou Não me faça um pedaço, não Não carrega outro nome, não, viu? Olha as cores que tem o mar Tanta estilo, bravio, calmo, azul, mesmo ar Olha o sol, o temporal, tem mal Noite ou hospital, os olhos são meus Faço carnaval, meus olhos sou eu No amor que vem, dor que vai No amor que vai, dor que vem Na função, me eternizo Indivíduo, sigo além Eu desenho um traço e vou Sem desvio em meu passo, ou sim Como um rio em seu curso vai Sempre vento que subfaça, vai mesmo ar Entre as mãos o que passou ou virá Sonho ou chão real, os partes são meus Deixo meu sinal, meus passos, sou eu Eu me acho em meu traço e vou Não me achar sem pedaço, não Não carrega outro nome, não, viu? Olha as cores que tem o mar Tantas chumbo, bravio, calma do mesmo mar Olha o sol, o temporal, o bem mal Noite ou no hospital, os olhos são meus Passa o carnaval, meus olhos sou eu No amor que vem, dor que vai No amor que vai, dor que vem Na fusão e eternizo Indivíduos de valem No amor que vem, dor que vai No amor que vai, dor que vem Na fusão e eternizo Indivíduos de valem Obrigada 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 Obrigada